E a presidenta Dilma Rousseff sancionou sem vetos o orçamento de 2016 que prevê receitas e gastos do governo e estabelece a meta de superávit primário. O orçamento da União é um instrumento que faz uma previsão de quanto o governo vai arrecadar e estabelece como esses recursos vão ser aplicados. O orçamento para 2016, sancionado esta semana pela presidenta Dilma Rousseff, destina 118 bilhões de reais para a área da saúde. Para a educação vão ser quase 100 bilhões de reais e o programa Bolsa Família vai receber 28 bilhões de reais. O orçamento também prevê 10 bilhões de receitas que vão ser arrecadados com a recriação da CPMF, a Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras, em discussão no Congresso Nacional. Os recursos vão ser aplicados pelo governo federal e também por estados e municípios. O orçamento, eu diria que ele foi consistente com a realidade atual do país. Prevendo receitas num patamar possível e ao mesmo tempo autorizando despesas e garantindo a execução das despesas prioritárias, como o Bolsa Família, os ajustes do salário mínimo que impactam na Previdência. A recriação da CPMF faz parte de um conjunto de medidas de reequilíbrio fiscal propostas pelo governo, que inclui ainda os juros sobre capital próprio e ganhos de capital, e a prorrogação da desvinculação de receitas da União, a DRU, que dá ao governo flexibilidade para a aplicação de recursos. Nesta sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff disse que a aprovação dessas medidas no Congresso vai ajudar o país a superar as dificuldades. Reequilibrar o Brasil num quadro em que há queda de atividade implica necessariamente, a não ser que nós façamos uma fala demagógica, em ampliar impostos. Eu estou me referindo a CPMF, acho que é fundamental para o país sair mais rápido da crise, aprovar uma CPMF, que é um imposto que se dissolve, se espalha por todos, de baixa intensidade, ao mesmo tempo permite controle de evasão fiscal e, ao mesmo tempo, faz outra coisa. O orçamento também fixa a economia de 0,5% do PIB, soma das riquezas produzidas no país, para o pagamento de juros da dívida e prevê recursos para o salário mínimo de R$ 880,00, que entrou em vigor no início deste mês. Música Música Música